Olá, meu nome é Rodrigo Soeiro, sou CEO da Monos e venho aqui falar hoje sobre a nossa principal funcionalidade, o Sync Strategy. Então, concentra no app, a principal tela que abre é a de estratégias que nós temos disponíveis. E aqui você já vê as estratégias ranqueadas, nesse caso por mais lucro, more profit. Você pode fazer outros filtros, então o número de seguidores, que é followers, valor sobre custódia, que é aquela estratégia que tem mais dinheiro sobre custódia, tempo que a estratégia está pública. Esses são alguns dos filtros. Se você for em filtros avançados, você pode ainda selecionar a moeda base de cada uma das estratégias e nível de risco dessa estratégia. Então, você consegue movimentar aqui essas barras que determinam o nível de risco da estratégia. Uma vez que você faz a opção pela estratégia, ou que você quer acessar um pouco mais de informações sobre aquela estratégia, você clicou sobre ela. E aí você tem aqui o nickname do trader dentro da plataforma Monos, qual o nível de risco dele, se ele é agressivo ou não, alguma descrição que esse trader pode trazer sobre a sua estratégia. O mínimo de investimento para seguir, então, aqui a gente tem 100% das estratégias com a possibilidade de iniciar investimento, de seguir a estratégia com 50 reais. E o que a gente chama aqui de subscription fee, que é o valor de 5 reais mensais para seguir a estratégia. Nos próximos meses a gente vai lançar a opção de poder seguir a estratégia somente por performance, ou seja, só no sucesso. Então, não se paga um valor mensal, porém, você tem ali a possibilidade de, no sucesso, dividir o ganho com o trader que está trazendo a estratégia para ti. Quando você vem aqui embaixo, você consegue ter mais visualizações, maior detalhamento sobre essa estratégia. Então, o número de trades efetuados, o máximo de drawdown, que é o pico de perda em um determinado momento, trades por semana, status, a última, quanto tempo foi feito o último trade. E aí, quando você vem em estatísticas, você tem ainda mais detalhamentos aqui. de performance por mês, etc. Então, gradualmente, nós da Monos, nós estaremos trazendo mais informações para o usuário estar acessando e estar cada vez mais tomando a decisão assertiva sobre qual estratégia seguir. Então, espero ter esclarecido as dúvidas. Sugiro que utilizem, sugiro que comecem a buscar essa alternativa. É uma alternativa muito positiva para ganhos, para aquelas pessoas que não têm tempo, de se dedicar a esse mercado ou não têm o conhecimento. Então, você tem a possibilidade de ter um ganho passivo apoiado no conhecimento de especialistas ranqueados, ou seja, com total transparência de performance. Legal? Obrigado. Espero ter esclarecido todos os pontos aí. Valeu!